Beleza? Estamos aqui no Centro Florianópolis, ó Esse prédio aí, ó Como é o nome do museu? Vamos visitar aqui uma praça Já vejo o nome do teatro ali Álvaro de Carvalho No Centro de Florianópolis, na ilha Tem uma praça aqui, ó Esse teatro aí é antigo, gente Vamos ver como é que fica aqui, ó Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Essa rua aqui é Marechal Guilherme Boa, boa Praça Pereira Oliveira, nome dessa praça aqui Tudo aqui perto, ó Na Praça XV, da Igreja Matriz Aqui no Centro de Florianópolis, ó Na ilha Aqui é a Rua dos Ilhêus Ó Ó Tá, ó 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.